Tudo bom, gente? Continuando com as receitas de Natal, eu vou fazer hoje um patê com salaminho. Não, pensa! Ficou delicioso! E aí vou decorar bem bonito, formando como se fossem duas pinhas. E fica assim, bem decorativo pra mesa de Natal e bem saboroso. Vamos lá fazer! Os ingredientes são 300 gramas de cream cheese, Filadélfia. E aí eu vou usar uma colher de chá de mostarda amarela. O pepino, eu queria chamar a atenção pra marca, que é o Remer, é o pepino em conserva. E realmente faz a diferença que ele é mais suave, mais gostoso. Aí eu tenho aqui 150 gramas de salaminho. Eu tô usando o salame Milano, porque ele não tem pimenta já dentro dele, ele é mais suave. Meio limão, tai chi e pimenta do reino. A gente começa o preparo colocando todo o nosso salame num processador. Olha, e eu vou picar ele todinho, até ficar bem moidinho. Agora eu vou colocar os pepinos bem picadinhos. Uma colher de chá de mostarda amarela. E meio limão tai chi. Vou colocar a pimenta do reino a gosto. Tá pronto o nosso patê. Para decoração, eu tenho alecrim fresco, pitangas. Aqui eu tenho dois tipos de amêndoas torradas. Essa é salgada, essa é defumada. E a razão de eu pegar dois tipos é que elas têm cores bem diferentes e vai ficar bem bonito na decoração. Vou preparar uma caldinha pra colocar a minha pitanga e decorar ela bem bonita, tá? Então eu tenho meia xícara de água e meia xícara de açúcar. Eu tô usando o açúcar refinado normal. Vou colocar aqui no fogo só o suficiente pro açúcar dissolver completamente. Olha, a água começou a borbulhar, já dissolveu o açúcar. Eu vou colocar as pitangas lavadinhas, tá? Aqui. Mexer um pouquinho só. Um minuto, fervendo aqui na água com açúcar. Eu vou escorrer as pitangas. Ok? Agora eu vou colocar elas numa assadeira aqui normal com papel manteiga. Eu vou dividir o patê em duas partes iguais. Então aqui, quem vai fazer pra mim é a minha filha Camila, porque é ela que é a artista da casa e vai fazer lindas essas pinhas. Queria chamar a atenção que a forma dela é oval assim em cima. Queria só mostrar como que coloca as amêndoas. Olha, no meio de duas a gente pega e encaixa uma e assim vai indo toda ela pra ficar intercalada. Agora eu vou pegar as minhas pitangas, olha, que ficaram, já estão frias, já faz uma hora. E agora eu vou passar elas no açúcar. Tirei o excesso do açúcar e agora a gente vai colocar umas pitangas pra dar bem um ar natalino nesse prato. E as que sobrarem nós vamos comer aqui em casa porque fica uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. É uma receita simples, mas vai deixar a mesa de Natal linda. Faça em casa. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí